Mas afinal, o que esse Poupe tem que geral tá utilizando ele? Tá afim de comprar um jogador no Ultimate Team, mas está sem moedas? Dá uma passadinha na loja Senhor das Coens. Links aí embaixo na descrição. Utilize o cupom BRUTAL para 7% de Coens a mais. Você ainda pode parcelar em 12 vezes as suas compras. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai te responder por que o Nick Poupe é o melhor goleiro do FIFA 21. Geral, utilizando ele no modo carreira, geral, utilizando ele no Ultimate Team, contratando esse goleiro, mesmo ele tendo apenas 8x2 de classificação, se tornou muito popular e é considerado hoje o melhor goleiro do FIFA em relação a custo-benefício. Você vai entender o porquê no vídeo de hoje. Conto com o seu like, sua inscrição no canal e o seu sininho ativado para sempre receber nossos conteúdos de UPS e de FIFA. Para responder essa pergunta, eu vou me basear em três pilares. O primeiro pilar é a comparação. Nós temos que comparar com outros goleiros. E uma das coisas que dá para a gente comparar são as habilidades especiais, os Special Traits. Como vocês estão vendo aí, o Nick Poupe tem duas habilidades muito interessantes. Ele defende com o pé e ele sai nos cruzamentos. Muito legal. Além disso, tem 2 metros de altura. Realmente é um gigante. Outros goleiros não têm esses dois atributos. O único que eu consegui observar é o Tristele do Barcelona, o goleiro alemão, que tem também esses dois atributos. Ele sai nos cruzamentos e defende com o pé. Excelentes atributos para um goleiro. Outros goleiros não têm isso. Então pode ser um indício aí do porquê o Nick Poupe é tão bom. Pode ser o início da nossa resposta. Outra coisa que, obviamente, vai nos ajudar muito a responder é a gameplay. Como ele se sai. A verdade é que esse FIFA não tem goleiros tão bons. Mas o Nick Poupe se destaca pelo seu chute, que é bugado. Sim, o seu lançamento é bugado. Ele dá aquela quebrada com o pé. Isso, na maioria das vezes, vai de forma muito assertiva. Pega um contra-ataque até com certa facilidade. Esse goleiro ir defendendo ele é razoável. Não é um goleiro monstro. É um goleiro razoável defendendo. Uma das coisas que eu notei é que quando a gente mexe esse goleiro no manual, de vez em quando ele faz defesas monstruosas. Que lembram os goleiros de over mais alto. Como Ter Stegen, como Neuer, por exemplo. De vez em quando acontece isso. Mas ele é um goleiro que toma os mesmos gols do Alisson, do Neuer. Os goleiros mais populares do FIFA ou Black. Certo, pessoal? Ele toma esses mesmos gols. A diferença está no preço. É um jogador muito mais barato. Mas, em game, ele se sai de forma regular. É um goleiro regular em game. Não é tenebroso, terrível, sabe? Então, está valendo a pena comprar por conta disso. Vale a pena você comprar esse goleiro por conta disso. Paga barato. Em game, um goleiro regular com um chute bugadinho. O terceiro e último pilar da nossa resposta é também parecido com o segundo pilar, né? O nível dos goleiros. Nós temos que nivelar por baixo os goleiros no FIFA. Na verdade, é que não é o Nick Pope que é o melhor goleiro. Ele é o menos pior. E você vai pagar muito barato. Todos os goleiros no FIFA são fracos. Todos. Sem exceção. Não existe um goleiro no FIFA que a gente pense Uau, esse é muito bom. Esse valeu cada centavo do nosso investimento. Não. Temos goleiros muito bons, como o Ter Stegen, como o Neuer é razoável nesse FIFA. É razoável, nada além disso. O Lohri é muito ruim. O Ederson mediano. O Alisson um lixo. O Oblak também é aceitável. O Oblak com upgrade também já é mais aceitável. Mas continuam sendo ruins se tratando aí do overall que eles têm. Overs muito altos. Que em game não entregam. É só míssil pra cima desses goleiros e eles tomam. Inclusive, o Nick Pope toma esse tipo de gol. Mas, como eu falei pra vocês, nivelando por baixo, né? Como todos os goleiros são ruins, vale muito a pena você investir no Pope. É a última etapa pra você investir no seu time. Na minha opinião, seja modo carreira, seja ultimate team. É o último lugar que você tem que investir é em goleiro. E se for investir, dá pra pegar tranquilamente o Nick Pope. Ele não vai fazer feio. Vai ser um goleiro razoavelmente bom ali, né? Dadas as devidas proporções do FIFA, né? E os bugs do FIFA e tudo isso. Dá pra você jogar com ele sem passar tanta raiva. Imagina, você comprou um De Rea, você comprou um Lohri, um Alisson, gastou 50k, 100k nesses goleiros. E eles tomam os mesmos gols que um goleiro de 2.700 coins também toma. Então, isso até ajuda você a não passar tanta raiva. Talvez isso também explique a popularidade desse goleiro Nick Pope. Certo, pessoal? Isso foi o nosso vídeo. Pra mais conteúdo, se inscreva aí. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho